Ele pensa na melhor opção, faz o cruzamento na segunda trave, Washington, Muriel! No primeiro bom momento do Ceará, Washington de cabeça, mas a bola foi em cima do Muriel, que estava um pouco adiantado, mas conseguiu voltar e fazer a defesa, veja aí, Washington. Muriel voltou e de mão esquerda mandou para escanteio. É escanteio para o Ceará, de novo para você, a cabeçada de Washington e a defesa de Muriel. Lá vem o Inter. Tentativa do Jô, faz a proteção, a devolução para o Kleber, cara, cara, bateu, defendeu, Diego! Kleber quase marcando o primeiro gol do jogo, grande defesa do Diego. Jogo bom, Lédio. Bom, bom jogo, o Inter agora consegue chegar duas vezes seguidas, e o Inter agora também começa a jogar. No lance anterior da jogada, grande papel que a gente está revendo, grande papel de pivô do Jô, servindo o Kleber. Kleber ficou cara, cara, bateu, defendeu o Diego. O Washington lamenta, o Muriel deu uma força ali para o garoto, foi lá, dá uma força para o Juan, ele partiu para cima do Juan, não foi para reclamar não, foi para incentivar. Juan perdeu, o Osvaldo se posicionou, chutou sobre o gol do Andrézinho, acelerou, botou na entrada da área, driblou, caiu, pênalti. Pênalti a favor do Ceará, cartão amarelo para o Rodrigo Moledo. Osvaldo, como eu já falei, é um jogador de muita velocidade, dos mais velozes do futebol brasileiro. Ele levanta a torcida do Ceará. Osvaldo em jogada individual foi derrubado, pênalti marcado, pênalti a favor do Ceará. Como pediu o Mancinha, agora sim ele entrou no jogo, né Luiz? Lédio Carmona. Nenhuma dúvida, o Rodrigo Moledo nem reclamou, ele ainda levou o amarelo. Olha lá. É pênalti a favor do Ceará, Muriel no meio do gol. Autoriza o juiz, o Washington partiu para a cobrança, pênalti para o Ceará, Washington. É do Ceará, Washington de pênalti. Bateu bem, bateu no alto, tirando do Muriel. Washington, o Washington comemora e comemora muito. Comemora sozinho, o Inter quer dar a saída e o Washington ainda está comemorando. Washington de pênalti, Ceará 1, Internacional 0. Lédio Carmona. É a briga pela titularidade da camisa 9 do Ceará. Marcelo Nicasso, Washington, Roger, que hoje está no banco, bateu muito bem. Muito bem, por cima, Muriel nem esboçou a defesa. Vale a pena ser um investimento e ser trabalhado também. Não é contratar e esperar que ele resolva. Olha o cruzamento, Washington, na trave. Muriel tocou na bola que explodiu na trave. Confirmando essa substituição. Bola recuada, mal recuada, olha o Jô chegou. Jô driblou, ficou cara a cara, olha o gol, Jô ajeitou, bateu. Gol! É do Internacional! Jô, marcando o primeiro dele com a camisa do Inter. Com calma, com categoria, num tremendo vacilo da zaga do Ceará. Bola recuada, Erivelton não teve velocidade, tentou puxar o Jô. Ele driblou o Fabrício, ficou cara a cara e bateu com calma, com categoria. O Inter empata logo no início do segundo tempo. Jô, lede o Carmona. É tudo que o Inter queria, né? A falha individual do Ceará, a bola recuada, o passe. Em condição de deixar o Jô para fazer seu primeiro gol com a camisa do Internacional. Agora o jogo muda. O Inter entra no jogo com 15 segundos, chega a empata. Vai entrar cara a cara, Kleber. Faz o cruzamento na segunda trave, a cabeçada para o meio. Para fora! Oscar escolheu o canto, caprichou na cabeçada. O Diego não tinha nenhuma chance de defesa. Veja aí, o Kleber levantou a cabeça, achou o Oscar. O goleiro do Ceará olhou e a bola saiu, lede o Carmona. O próprio Oscar olhou antes de fazer a cabeçada. Ele viu o posicionamento do goleiro. Kleber tinha uma avenida pelo lado. E lá vem Osvaldo. Puxou para o meio, bateu para o gol. Muriel! Muriel defende a bomba do Osvaldo. Olha o torcedor animado de novo. E você revê o chute do Osvaldo de muito longe. Muriel. E o Sinho, cruzamento para a área. Tentativa do Moledo, Andrezinho de primeira. Para dentro, defendeu o Diego. Defesa difícil, tinha muita gente à frente dele. Defesa não é fácil não. Parece ser razoavelmente fácil, mas não é não. A bola não vem com muita força, mas passa no meio de muitos. Edmilson bateu. No capricho, Muriel! Muriel defendeu. Edmilson optou por uma falta colocada, mas sem muita força. Veja aí. Muriel chegou na boa. Fez a defesa difícil. O que é isso?